Bom dia pessoal, ótima quinta-feira, nós vamos fazer uma caminhada aqui na BR da saída da cidade até, subindo aqui, aqui é uma academia, onde eu estou filmando para vocês e vamos embora, vamos subindo aqui, fazer alguns minutos de caminhada, estou vendo que está saindo um monte de fumaça aqui, não sei de onde está saindo essa fumaça, mas está saindo, vamos embora. Vamos embora porque a gente precisa caminhar um monte de fumaça aqui, faz tempo a gente não caminhar. Tchau, tchau.